Música 19 horas e 7 minutos, muito boa noite você amigo do esporte de Porto Velho e todo o estado de Rondônia Começando a partir de agora, o seu programa está na rede, você que nos acompanha de Porto Velho, Aguá de Aramirim, Vilena, Colorado Aquele abraço, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua atenção Você que nos acompanha pelo país, pelo mundo afora também através da internet Nosso portal está na tela, diariodaamazônia.com.br O principal site de notícia hoje do estado de Rondônia, porque não falar também da região norte e do Brasil Diariodaamazônia.com.br Nosso canal no Youtube está na rede Rondônia Lá você acompanha as principais notícias, você acompanha os jogos, você revê os programas, revê as matérias Tudo disponível para você no nosso canal no Youtube, está na rede Rondônia Pode se inscrever lá, é de graça, não paga nada não, tá? Nosso WhatsApp, para você nos ajudar a fazer o programa 9951-0047 Você manda para cá, a sua crítica, opinião e sugestão será muito bem-vinda para o nosso programa Está na rede começando mais cedo agora, durante o campeonato estadual Mas temos que possamos debater a rodada do campeonato estadual A rodada do final de semana, que foi eletrizante, com alguns times aí perdendo Outros que achavam, todo mundo achava que ia recuperar em casa, não conseguiu Mas nós vamos repercutir tudo isso hoje no programa, está na rede Seu Ronald Laje, tudo bem com o senhor? Boa noite, prazer, senhor Araújo Eu gostei da sua informação, você sabia que eu não tinha inscrito ele no canal, está na rede? Que eu achei que pagava? Pois é, muita gente acha que paga e não paga, é de graça Você se inscreve lá Foi por isso que ele se inscreveu, aí eu fiquei, né? Aí o Claudio se inscreveu, eu falei, tem alguma coisa errada Então assim, se inscreva lá, é de graça, você não paga Pode compartilhar com os amigos E a gente brinca assim, mas se tornou uma ferramenta tão bacana Nas transmissões de jogos, cara, a gente recebe mensagem do país inteiro Porque as pessoas acompanhando através do YouTube, né? Se tornou mais uma ferramenta que a gente está explorando isso Do YouTube, 3.500 visualizações Agora deve estar com um pouquinho mais, se o pessoal, alguém que não assistiu O jogador quer assistir pra saber, é muito importante Só pra mostrar aqui pra pessoa, que nós temos um clube aqui É, futebol, futebol diretoria Esse futebol diretoria aqui Clube ou um grupo? Um grupo, um grupo Tá, cadê o Julio? Mostra aqui, Julio, mostra aqui Aí você vai clicar aqui, ó Tá aqui o link, tá na rede Rondônia O Araújo sempre manda link pra meio mundo de gente Antes que vai começar o jogo Isso é coisa do Araújo Quando você receber o link, tu tá na rede O Araújo tá mandando, ó Aí tu clicou aqui E já vai vir direto aqui, ó Pro YouTube, aí Já tá aparecendo o YouTube Olha aí Veja no seu vídeo Interessante Tá na rede Rondônia Aí você vai clicar aqui Fechou Estamos ao vivo Aí se você quiser Ah, eu quero ver Tô falando lá, cara Olha só, que top É Aí, assim Se você quiser rever as matérias Rever jogos, essas coisas É só ir lá Tá tudo disponível Se tiver com saudade de mim É só ir lá Se tiver com saudade do Araújo É só ir lá E ele só conseguiu mostrar É... o link ali É porque ele tá usando a internet Aqui da TV É verdade Se fosse a dele, é bem lenta, né? É, se fosse... Se fosse, era A dele é a discada É, e já tem gente mandando mensagem aqui Olha, eu quero aproveitar Já começou o programa É pra mandar um abraço aqui Muito especial E todo especial Assim, é tão bacana Quando a gente chega em alguns lugares E é bem atendido E ontem eu tive o prazer de conhecer E saber que o cara Cheguei lá O cara já deu uma bronca Que é o Rogério Ele é gerente da MasterMotos Aqui da Avenida Amazonas Ele já deu uma bronca Pô, você lê mensagem de todo mundo Menos a minha mensagem E acompanha todos os nossos programas De terça, de sábado As nossas transmissões Diz que já vai comprar a camisa Do Porto Velho Esporte Clube E já vai também pro estádio Torcer pro Porto Velho Esporte Clube, né? Cara, isso é maravilhoso Isso é bacana E a gente fica muito feliz Em nome do... Em nome do... Do Rogério Eu quero abraçar Todos os colaboradores da MasterMotos Que conversou comigo lá ontem Fui lá, fui muito bem atendido E além, também a todos Os nossos telespectadores Que para a gente, conversa Que assiste as nossas transmissões Que assiste o nosso programa Isso nos move de vontade Todo dia, estar aqui Toda terça, todo sábado E fazer as nossas transmissões, tá? Obrigado mesmo Pela gigantesca audiência Que vocês nos dão E dizer que já conversou com o senhor Em algum lugar aí E falou algumas coisas do senhor, tá? Minha sua Eu quero falar pra você Da FP Baby na Avenida Jato O único gordo que tem na equipe Que é repórter é você Não, o Rond é gordo FP Baby na Avenida Jato Parana na zona sul da cidade Você encontra... Aqui? FP Baby, pessoal Montar o enxoval do seu filho Dei uma passadinha lá Veja o recado na tela Hoje estamos aqui na FP Baby Para falar com você Que vai montar o enxoval do bebê Que tá chegando Aqui na FP Baby Você vai encontrar Tudo o que você precisa Aqui eles tem Carrinhos, banheiras Protetores de berços Kits para berços Mantas, cobertores e fraldas Não fique correndo De um lugar para o outro Venha para a FP Baby Tudo o que você precisa Para montar o enxoval do seu bebê Em um só lugar Aqui você encontra Toda a linha de vestuário Do recém-nascido ao infantil Com as últimas novidades da moda Venha, aproveite o crédito FP E parcele em 5 vezes Sem entradas E nos cartões Em até 12 vezes Sem juros A FP Baby Tá localizada aqui Na Avenida Jato Arana Zona sul de Porto Velho Telefone para mais informações Tá aparecendo aqui No rodapé do seu vídeo FP Baby Vestindo seus filhos Com elegância Caio, pelas informações FP Baby Pessoal, vamos para a primeira matéria Do programa Nós já falamos muita abobrinha aqui A chuva Atraso E derrota Na estreia do poderoso Time do Barcelona No campeonato estadual E teve pessoal também Pedindo para sair do Barcelona Põe na tela agora Para mim, por favor O Barcelona Fez sua estreia No campeonato estadual Enfrentando o time Do Giparaná Líder do grupo B Com 3 pontos O jogo começou atrasado Devido a falta De energia elétrica E ausência De um profissional médico A partida teve início Meia hora após o horário marcado Com a bola rolando O Giparaná Tomou a iniciativa E passou a pressionar O Barcelona Desde o início do jogo O primeiro tempo Terminou de baixo de chuva Foi com o placar aberto É manter a pegada É manter a pegada Continuar treinando Para conseguir A classificação O quanto antes O time A gente pôde ver Que é um time Que toca bastante a bola Essa é a proposta De jogo Do Giparaná Sempre? Com certeza O nosso time É um time De jogadores experientes Jogadores que já jogaram Em todos os estados Do Brasil Até fora do país Então o nosso intuito É ficar com a bola Hoje o futebol Ganha quem fica mais Com a bola no pé E a gente procura Fazer isso nos jogos O técnico do Barcelona Lamentou a derrota E citou a falta De alguns jogadores Que ainda não tiveram Seus nomes apresentados No BID Como um dos motivos Da derrota em casa Na estreia da competição Olha, a gente não conseguimos Fazer o que nós queríamos Até porque nós improvisamos demais Devido aos jogadores Que não caíram no BID Então a gente jogou Com jogadores fora de posição Só tínhamos menos do que O certo no banco de reserva Mas de qualquer forma A gente jogou até o fim Lutamos até o fim A gente teve até algumas possibilidades E não aproveitamos E futebol é assim Uma bola que eles chegaram bem Eles conseguiram fazer Então a gente vai buscar O melhor para o segundo jogo E eu tenho certeza Que a gente vai conseguir Virar essa mesa aí O Barcelona volta a campo Na próxima rodada Tentando a recuperação Contra o Guaporé Em Rolim de Moura Já o de Paraná Folga nesta rodada Jogendo somente no dia 24 Diante do Guaporé No Estádio Biancão Está aí Já já o Rondol de Laje O Araújo vai comentar E acabou o jogo lá Eu quero depois saber do Araújo Se foi a chuva Ou foi o atraso O que foi pior Para a equipe do Barcelona Ou se foi a falha do goleiro Eu quero mandar um beijo Também para a Mariana Do Rondonense Mariana eu não posso Te atender agora Mas um beijo para você Obrigado aí Pela audiência Acompanhando a gente Deixa eu falar para você Do Rondoncap A Rondoncap todo domingo Você sabe que o sorteio aqui na tela da RedeTV E nesse domingo não será diferente Tem sorteio de prêmios para você O Rondoncap tem mudado a vida de muita gente É oportunidade você também mudar de vida É um carro, é uma moto E aproveitar isso para comprar uma casa Exatamente Realizar o seu sonho Então meu amigo Pode acreditar que com o Rondoncap Se acreditando Você selando o seu Rondoncap Além de você ajudar a Pai Brasil Você vai mudar de vida Se você ganhar no Rondoncap E pode ajudar também muita gente Põe um recado na tela para mim Por favor Domingo Rondoncap traz duas super máquinas Para animar o seu dia a dia No quarto prêmio tem o novo Polo Zero Kilômetro Um carro lindo Cheio de tecnologia Que vai ficar bonitão Aí na sua garagem No terceiro prêmio tem ela Uma Supermoto Yamaha MT-03 Para você se aventurar E ainda tem 10 mil reais Não bateu na trave Duas boladas de 5 mil E os giros da sorte Rondoncap Uma promoção A Pai Brasil Faça o bem Que a sorte vem É meu amigo Pode acreditar Que a sorte vai vir Sem sombra de dúvida Ô meu diretor Põe pra mim aí O gol do Barcelona E de Paraná Pra gente começar A falar aqui já E eu gostaria de saber Do Araújo e do Rondon De Laje O que foi pior? A chuva? O atraso? A falha do goleiro? Ou? Ou o que professor? A falha do goleiro Eu não sei Porque o Rondon É que o goleiro Cata 500 bolas E ele fala Que jogou mal Mas... Fala Rondon de Laje Eu vejo que Daquele... Você não pode tomar Um gol daquele, né? Daquele posicionamento ali Ele tem que estar colado Na trave Ele não pode tomar O gol entre ele e a trave Se o atacante Colocar a bola No outro canto No caso No ângulo direito Tudo bem É mérito dele Mas a bola Não pode passar A linha entre ele e a trave Mesmo porque Ele está muito Está muito pela linha de fundo Se você prestar atenção Vai ver que ele estava Mal colocado Ele abriu muito Ou ele tentou adivinhar Achando que fosse Cortar o cruzamento Olha lá Olha onde ele está E outra Você vê no cruzamento Que tem 3 jogadores Do Giparaná Sem marcação Dentro da área 3 E esse aí Estava dentro da área E saiu É o Vanderson, né? Esse aí não sabe jogar nada Entendeu? 3 jogadores Sem marcação Aí também fica difícil, né? Está certo que o goleiro Realmente ali Se ele está colado ali Ou o Bid Que não caiu mais Todo mundo está botando Esse Bid aí É o maior adversário Dos times Todo mundo botando Todo mundo Todo mundo Problema no Bid Rondoniense Rondoniense teve problema No Bid Eu não lembro se teve Mas o Real E o Kems teve União teve Guajará teve Barcelona teve Eu acho que isso É mais falta De organização Do que Esse Bid Não é o Bid De sete cabeças Teve um time lá De Cacoal, né? Tiago Rodrigues Também que teve Teve, eu já falei O torcedor dele lá Está com a cabeça inchada Agora eu ouvi os áudios Não, vamos concentrar aqui Vamos concentrar aqui Tá, eu estou concentrando aqui Você quer falar do Barcelona Ou você quer falar do União? Não, eu não posso falar Eu posso concluir ou não? Não, eu posso concluir ou não? Pode, se for falar do Barcelona Eu posso concluir ou não? Vai, Raul, conclui Então, você não esperou falar Você não sabia o que eu vou falar, ué? Eu ouvi os áudios Estava rodando aí Uns grupos aí De jogadores do Barcelona Posso falar agora? Fala, eu já vou cortar seu microfone Tem meia hora que eu estou falando Eles, de certa forma Achando que o futebol de Rondônia O pessoal jogava com coco, né? Tem muita gente que vem de fora Para jogar no futebol de Rondônia Que acha que aqui Todo mundo joga com bola de seringa E não sei o que E bambambam Vamos estraçalhar E bambambam Pessoal, não é bem assim não Às vezes vocês não conhecem O futebol de Rondônia Não sabem como é que é jogado E acham que vem aqui Comer uns 50% de qualidade E vai fazer miséria Que não faz nada Mas muita gente já falou Que veio jogar com coco aqui E acabou levando coco Eu lembro do Givanildo Oliveira Falou que veio Givanildo Oliveira Ia dar a flechada, foi? É, que ia jogar aqui E o pessoal jogava com coco E tomou taca Mas outra coisa Olha lá, é Um é dois treinador no Barcelona É que vocês não falam muito Barcelona A gente só fala o que a gente sabe A gente só fala o que a gente sabe A gente não tem informação A gente só fala o que lá Foi anunciado dois treinadores Até agora eu só vi um Na verdade, é Foi anunciado dois Só vimos um da entrevista Agora, na verdade Isso que vocês falaram aí Eu tenho a certeza disso Quando eu vim do Rio de Janeiro pra cá Não é que eu vim aqui Achando que seria fácil Nunca foi Todos os campeonatos Três campeonatos Dois pelo VEC Que eu disputei E um pelo CFA Dificilho, meu Dificilho Eu quero abrir outra questão Eu lembro que teve uma época Que teve um jogador Que veio jogar na União Cacoalense E a gente tava acertando Alguns detalhes com ele Você virou empresário? Na época eu ajudava A acertar uns detalhezinhos Aí sabe o que ele falou pra mim? Que não queria salário não Ele queria ganhar por gol marcado Aí eu falei Bom, mas o maior artilheiro Do campeonato do Rondoniense Parece que marcou 17 gols Ou foi 21 Que foi o Cezinho 23 gols 23 gols Naquele ano que ele marcou 30 gols Só contra o Rondoniense Aí eu falei Quanto é que você queria ganhar por gol? Eu sei que eu falei Se você marcar a mesma quantidade De gols que ele Ainda não dá um salário do mês Como é que você quer marcar? O cara achando que aqui Sabe o que aconteceu? Treinou 15 dias Foi embora Não deu conta? Vamos lá, senhor Nós estamos falando de Eu quero chamar a atenção do vídeo Porque é o seguinte Todos nós falamos aqui Pra já entrar no assunto Num fato que aconteceu lá Todos nós falamos aqui Que o Guajará Quando contratou a Viviane Não teria mais problema Com o BID Porque ela fora de campo Faz um trabalho Até então Todos nós aqui elogiamos E até então Ela estava no Barcelona Que não conseguiu cair Todos esses jogadores Será que foi em virtude disso? Que ela também já pediu Desligamento da equipe? Mas o que que acontece? Eu só posso Eu como pessoa Que cadastra o jogador no BID Eu só posso cadastrar ele no BID A partir do momento Que o clube chegar E falar O jogador vai ficar Tá liberado A documentação Tá tudo certo Às vezes a pessoa Que está lá Para cadastrar Por ali o caso da Viviane O jogador Não sei se o jogador Vai ficar Se não vai Aquela lenga-lenga Vamos deixar Vamos aguardar Ou não pagou as taxas Não pagou uma transferência Aí meu amigo Não faz não né Tá Vamos lá Nós falamos do Barcelona Mas nós precisamos falar De uma equipe Que é líder do campeonato Antes só para passar a informação A Mariana Que é presidente do Rondonense Agora dizendo o seguinte Precisa da sua ajuda Para divulgar Que no jogo de domingo Os portões estarão abertos Domingo não De sábado né É então se era domingo O jogo é sábado Que a gente vai transmitir É verdade Bem corrigido Falei agora a noite Com o secretário Que me garantiu a liberação Do Alvará amanhã cedo Assim que liberar A equipe do Rondonense Estará completa Para vender os ingressos Estão noticiando Que o portão Estará fechado Isso não é verdade Queremos tranquilizar Os torcedores do clube Que irão sim Prestigiar o Rondonense No sábado Então já está garantido Aqui pela presidente Que o secretário Garantiu que vai E na verdade Resumindo Aí está todos liberados Para vender ingressos Você duvida disso? Claro que não Entendeu? Todos estão liberados O ruim é que a gente já falou aqui Tem até quinta-feira Às 18 horas Para chegar o documento Se não chegou Aí não tem Portão fechado Espera até quinta-feira Para anunciar Aí anuncia na segunda Gera esse tumulto todo O Zezinho e o filho dele Que está acompanhando a gente Senhores Nós falamos do Barcelona Ah do Barcelona Mas não podemos tirar o mérito Do Giparaná Venceu o União Cacoalhã Se está com problema de bid É o problema do União Do União Venceu o Barcelona Se está com um campo encharcado Problema extra campo E o campo encharcado É para os dois né É treinador cobrando É jogador cobrando É jogador cobrando O time no Facebook É um problema dele Foi lá e venceu O time do professor Paulo Chartoni Fazendo o seu dever O seu papel Que é vencer os jogos Problema teu Eu vou vencer Precisamos falar desse time Bom O Giparaná Até agora né Pegou uma equipe Do União Cacoalhã Primeiramente Desestruturada Só que o Giparaná Não tem nada com isso Chartoni não tem nada com isso O Giparaná Não tem nada com isso Foi lá e venceu E venceu bem Tem bons jogadores Giparaná Com certeza tem Tem Assis Tem Rocha São jogadores experientes Morozinho Morozinho Ou Rocha Sem contar Vamos tirar o Vandas E aí é um caso à parte Ele é diferenciado Agora Na verdade Foi lá dentro Do portal da Amazônia Segundo Um dos treinadores Ou o treinador Né Disse que está com problema De regular Regularizar 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 os jogadores Aí o que que acontece O Giparaná foi lá E não tem nada com isso 1x0 Entendeu Então assim É um clube que está com 100% De aproveitamento Tem que ser respeitado Senhores Mais algum detalhe Sobre Barcelona e Giparaná Para nós ir para o outro lado Nós sair de lá do portal E ir para outra divisa Que é para Guajará Algo mais a falar Sobre Giparaná e Barcelona A questão do campo A chuva É claro que atrapalha Os dois times Mas você viu aí Pelas imagens Que o gramado É um pouco pesado E quantos torcedores? Não é o caso De Guajará Por exemplo Do jogo do União Que a gente vai ver Que o gramado Estava bastante castigado Atrapalha muito Mas aí não Veja lá o gol Vê se você não tem razão Dá uma olhadinha no gol Olha de onde ele chutou Ó Como é que tomou um gol 99510047 Você pode mandar a sua mensagem Para cá Só para Obrigado a concordar contigo Só para citar aqui Que o Ricardinho Que marcou o único gol Da partida lá Foi o Ricardinho Você é obrigado a concordar Com o Rondi? Por quê? Porque ele está certo O goleiro Está mal posicionado Pode ter certeza Que a rodada Do final de semana Não terá Vai chover muito Ele concordou com ele Ele deve estar sentindo Alguma coisa Pensa numa rodada Pífia de gols Foi essa No outro foram 14 Nessa foram 7 gols Só pensa Vamos então falar Do Guajará Teve também Os times visitantes Todos Exceto o Real Venceu O resto Todos venceu É verdade E o Guajará Empatou Quer dizer Os times da casa Não levou vantagem nenhuma Verdade Na outra rodada Venceu o Giparaná Venceu o Guaporé E venceu o Porto Velho Quem empatou Foi só o Real E agora E agora foi o contrário É o contrário É É verdade Deixa eu Vamos falar então Do Guajará e Real Ariquemes Prepara aí Ricardo Jogadores do Real E o treinador do Guajará Neneca Falaram após o empate Em um a um Com a nossa equipe Põe na tela pra mim Por favor A gente não conseguiu A gente não conseguiu O resultado positivo aqui Mas também Também não foi negativo Conseguimos um ponto Na casa do adversário Porém Infelizmente Saímos com um gol No final Que a gente estava À frente do placar Mas agora é trabalhar Pensar no jogo De quarta-feira Que é um jogo Muito importante Para a cidade de Ariquemes E para o Real Ariquemes Nós sabemos Que futebol é resultado Tivemos uma felicidade Na zaga De ter uma bola Saída O jogador Fez gol de mão O juiz voltou atrás De novo Mas futebol é esse resultado Agora é trabalhar Para quarta-feira E tentar ser considerado positivo Que é o mais importante A gente vê que Dentro da situação do jogo Com 20 minutos Perdemos dois jogadores Mascados por lesão Então é complicado Mas a gente teve o equilíbrio Pedindo o intervalo Que eles tivessem Um pouco de equilíbrio Tivessem um posicionamento Tático um pouco mais Dentro do campo Do adversário Aí conseguimos Construir algumas Algumas situações de gol Mas a bola não entrava E por felicidade Agora no finalzinho do jogo O Paulinho foi feliz Mas a gente tem que melhorar muito Tem que melhorar muito Tem que melhorar muito No aspecto tático No aspecto físico Está melhorando gradativamente Nós temos uma temporada Muito curta Mas não quer dizer isso aí Não quer dizer nada Pelo contrário Nós temos que melhorar mesmo Agregar a parte técnica A parte física Sabemos que vamos ter Um jogo difícil agora Lá em Porto Velho Diante ao Rondoniense Mas eu tenho certeza Que houve uma crescente E essa crescente Nos dá a tranquilidade De saber que a gente Fazia uma grande partida lá Está aí Já já a gente vai repercutir O empate entre o Real Ariquemes E o Guajara Real Ariquemes Que tem um jogo do ano Contra a equipe do Havaí Amanhã Eu quero mandar Eu quero falar agora Da Blindex A Blindex Para você Muito mais segurança Para a sua empresa Com os vidros Blindex Tá pessoal É qualidade acima de tudo Para você Que quer ter um Um design moderno É Ajuda também na economia De energia A Blindex Aqui em Porto Velho Representante exclusiva É a Guaporé Vidros Na avenida Guaporé No bairro 3 Maria O telefone 3301-3530 Põe um recado na tela Para mim Por favor Meu diretor Os vidros de proteção solar Habitar Foram projetados Para levar conforto Proteção e segurança A sua família Diminuem a passagem Do ruído Para dentro do ambiente Reduz a entrada De calor Com isso Economiza energia elétrica De 15 a 30% Protege dos raios UV E da maior segurança Contra roubos Conheça agora Todos os diferenciais Da linha Habitar E leve para a sua casa Conforto Economia e bem estar Habitar Beleza e segurança Para a sua família Tá aí Blindex Ô senhores Antes da gente entrar No assunto Guajarai Real Só para voltar Um assunto aqui Porque o Diego Maike É a opinião dos senhores Sinceramente É revoltante O horário do jogo Entre Vila Enense E União Cacoalense Às 10 da manhã Será que o torcedor Vai nesse horário Desumando os jogadores Entrarem em campo Com o sol rachando Esse horário É um horário Que a própria CBF Já vem trabalhando No campeonato brasileiro Um horário alternativo Campeonatos estaduais Já está tendo os jogos Então assim É um horário alternativo Que está sendo procurado E eles querem buscar Uma maneira de sair De repente No domingo à tarde De uma concorrência nacional De sair de um sábado à noite E de repente No domingo de manhã Eu vejo assim O nosso caso Principalmente Que a gente tem Os nossos torcedores aqui Todos eles vinculados A um grande clube Do futebol brasileiro Se você fizer Por exemplo No domingo à tarde O cara vai deixar De ir para o estádio E de assistir um jogo Na televisão daqui Para assistir o do Rio São Paulo Minas Entendeu? Então a gente tem que buscar Horários alternativos Esse horário É uma tentativa Que o Vila Enense já fez O ano passado Está repetindo esse ano Para ver se consegue Levar o público Eu acho que é válido Sua opinião, Ronald Para dar a gente A partir para a outra Sou obrigado a concordar Com o Araújo É uma Não, ninguém é obrigado A concordar com ninguém aqui Não Não, eu sou obrigado Não, meu amigo Eu não estou dizendo Vocês não são pago Aqui para concordar Um com o outro Não estou Eu estou dizendo Você que não está Estou conto Valeu, Diego Não pode não Porque o apresentador Ele quer Vamos boendo Pronto Quando eu falar que é preto Você fala que é branco Os Guajará É o Ariguel Eu sou obrigado Ninguém é obrigado Gols Olha só Sozinho dentro da grande área Da pequena área Para finalizar Perna esquerda Né, Ronald Laje Bota os fundos do barbante Fundamento E agora a gente vai ver Esse gol aí Marcado pelo Paulinho É que parece que pegou na mão É que parece que pegou na mão Braço esquerdo Olha lá Olha Rapaz Quando desceu A bola pegou e desviou Ali Meu Deus Calma aí Olha lá Olha lá O braço erguido Errou a cabeçada Pegou no braço Eu acho que foi mal Eu acho que foi mal ali O Ronald Laje Eu acho Eu tenho certeza Juninho Você acha que foi mal Juninho Pegou Se o Juninho falou Acabou Ronald Laje Na mão Ronald Laje Eu acho que pegou Um pouco na mão também O problema Eu sou obrigado Eu concordar com o Araújo Mas é que Na verdade O que me impressiona É que o goleiro Que estava de frente O reclamou É É complicado Mas tem jogador Que não reclama Quando eu jogava Eu não reclamava Eu vou pro jogo Vamos lá Que eu faço a diferença Eu não reclamava O que nunca jogou Senhores Vamos lá Mas assim Aí a gente já começa A ter também A seguinte situação A equipe do Guajará Vem de uma derrota De 4 a 0 E um Real Aliquemes Que todo mundo achava Que de repente ia atropelar Ou ia aproveitar Esse início Pra poder trabalhar Uma equipe Pra enfrentar o Havaí Não conseguiu Emplacar ainda No primeiro jogo Teve problema Com o Bid Né O maior adversário Do time Do campeonato E acabou Indo com o time alternativo Pra Guajará Foi opção Do treinador Luiz dos Reis Ir com o time alternativo Porque tem um jogo Importante na quarta Você sabe Como é que está A situação Da BEM Cansaço Então não Ele preferiu Não arriscar Né Deixou a equipe Principal Pra jogar Amanhã Mas já não está Um erro Nesse planejamento Porque o certo Já seria aproveitar Esse início de campeonato Pra você estar bem O problema é que Esse início de campeonato Professor Foi dois jogos O primeiro Tudo bem Eu concordo contigo Teria que ter usado Todos os jogadores Mas só que Como você não tinha os jogadores Não caiu no Bid Como é que você vai colocar O cara em regular Pra jogar Então assim Já é um erro No planejamento Que o jogador tinha que estar lá Você não acha que o Bid Está trabalhando muito mais Do que o Bid De casa O Guajará sempre fez O dever de casa E nesse campeonato Se não fizer A situação está complicada A mesma pergunta Que eu fiz Para o professor Eneca Eu vou fazer aqui Para os senhores O ano passado Se criou Aquele time só não foi Para as semifinais Por causa de Questão fora de campo E se criou A expectativa Desde o time Ser tão bom Quanto do ano passado E a pressão Acho que vai atrapalhar Um pouquinho Eu não vejo Como pressão Agora ser igual Do ano passado É muito difícil Hoje o Guajará Montar um outro time Com a qualidade Que tinha o time Do ano passado A gente sabe Os jogadores Que tinha No comando do time Que hoje estão Na equipe do Gênesis Agora Lá Em Guajará É complicado Esse ano Vem número de jogador Reduzido Está usando mais jogadores O presidente Falou que ele está fazendo Tudo diferente Que o ano passado Não foi profissional Fora de campo Ele está fazendo tudo Profissionalmente Fora de campo Eu sei professor Mas tudo bem Ele pode estar fazendo Fora de campo Beleza Mas dentro de campo Os jogadores que veio Têm a mesma qualidade Do ano passado Para começar A quantidade Já não é a mesma Veio bem menos Está usando mais jogadores Da casa O programa do Gênesis também Entendeu Então Ronald Quer falar lá Quer falar sobre Guajará e Real Daqui a pouco Vamos falar sobre O Real na Copa do Brasil Foi o irmão mesmo A bola ia passar direto Tá Falar Tranquilo Tranquilo Deixa eu falar então Meu diretor Preparo para falar Da Cerâmica Belém Que a Cerâmica Belém Vem há mais de 39 anos Produzindo tijolos E uma grande linha De produtos Para a construção civil Com a qualidade Belém Põe na tela Para mim por favor Meu diretor Cerâmica Belém Neste momento Você vai conhecer um pouco Sobre a indústria Da Cerâmica Belém E seus produtos Mega estrutura Equipamentos de ponta Alta tecnologia Tijolo maciço 6 por 11 por 24 Tijolo à vista Liso 9 por 14 por 24 Tijolo redondo Para a coruna 9 por 27,5 Canaleta 9 por 14 por 29 Tijolo Seis furos 11,5 por 14 por 29 Canaleta Para a caixaria 14 por 19 por 29 Elemento vazado Diagonal 9 por 21 por 23 Tijolo seis furos 9 por 14 por 24 Na casa dos meus sonhos Só Cerâmica Belém Grupo Cerâmica Belém Aqui vai tudo bem Cerâmica Belém O jogo Havaí Real Vai ser ao vivo No Tá Na Rede? Não pessoal O jogo Havaí Real É Copa do Brasil É a outra emissora Que detém os direitos Agora o que a Rede TV Tá já Deve transmitir Na próxima quinta-feira Já tá anunciando Em todos os sites Que é a Copa Sul-Americana Já deve estar assistindo E tá na rede A mesma pergunta Tá isso Geraldo Um abraço pra você União e Guaporé Vamos falar do União Cacoalense E Guaporé Pra gente começar aqui E falar sobre esses times Que apontaram como favorito Aí já falamos sobre o de Paraná Que já tá se despontando E nós vamos falar agora Do outro Que é o Guaporé E da outra que já tá Com muitas poça Com muitas poças de lama Agora o Guaporé Fica de uma certa forma Fica de uma certa forma confortável Afinal são duas vitórias E seis pontos Simônio O União no primeiro tempo Criou várias oportunidades E acabou não aproveitando Essas oportunidades E a bola infelizmente pune Tá ficado né A gente trabalha Finalização aí Três, quatro vezes por semana Pra concluir em gol Lógico que o campo Atrapalhou um pouco o peso hoje Mas não justifica Que eles concluíram As oportunidades que tiveram Fico chateado demais Dessa condição Muita situação também Extra campo Tá estourando muito Em cima da gente aqui dentro Então agora Essa semana Mais uma vez Acertar mais as coisas Que tá errada Pra que nós possamos Realmente fazer Mais uma semana boa De treino e viajar Contra um jogo Dificílimo Contra o próprio Vilenense lá dentro Então só nos resta Agora buscar a vitória Não temos mais Tempo mais pra isso Enfim Fico chateado Diante das condições Que realmente Estão aparecendo pra nós Mas enfim Agora é bola pra frente Levantar a cabeça Procurar fazer o melhor Só isso né É detalhe Falamos duas vezes aqui E duas vezes Demos gol para os caras Mas agora não adianta Alimentar não Tem que erguer a cabeça Porque domingo Já tem Toda partida E temos que Que reverter essa situação Porque não pode ficar De jeito não É A gente já vai falar Sobre o jogo Do União Cacoalense Contra a equipe do Guaporé Jogando em casa E a torcida Foi comparecer Na expectativa De ver o seu time vencer E a vitória Acabou não acontecendo Perdeu Pra equipe do Guaporé Que mantém 100% De aproveitamento Até agora Eu quero falar pra você Da FP Sport Mas um recado especial Pessoal que organiza Os campeonatos por aí E as vezes você vai Chega no final da competição Precisa premiar Fica aquela correria Procurando um troféu E vai lá Comprar um troféuzinho Sem qualidade Pra entregar Meu amigo Se você for na FP Sport Você vai encontrar Troféu de qualidade E olha só o tamanho Já pensou na sua Na sua competição Você entregar um troféu Desse tamanho aqui Isso aqui é troféu Que vai chamar atenção Todo mundo Além da premiação em dinheiro Mas um troféu também É muito importante Que o cara vai fazer Vai colocar lá Na galeria de campeões Quem é o presidente de time Que não quer ostentar o troféu Lá na sua galeria Então é interessante Que além da premiação em dinheiro O Ronald Laje Araújo Tem um troféu de qualidade também Eu imagino que o Ronald Ganhou vários troféus E ele deve ter lá Na galeria dele Vários troféus E isso O dinheiro vai passar Mas esse troféu não Fui campeão da 3,5 Olha um troféuzão desse Fui campeão Ali da Copa de Invernas Eu sou um pessoal da Copa de Invernas Já pensou um troféu desse Aqui lá pra final O quanto que iria brilhantar Cara Já pensou Show Então troféus como esse Você encontra Lá na FP Sport Na Jato Arana Zona sul da cidade O telefone Tá na tela O WhatsApp também Veja o recado agora Hoje o recado é pra você Que vai precisar Comprar acessórios Para o seu filho Voltar às atividades físicas Aqui na FP Sport Temos uma linha completa Com várias modalidades Inclusive pra escolinha de futebol Chuteiras Calções Meões Caneleiras Luvas E acessórios para goleiro E tênis para futsal Aqui você encontra Uma sessão Com vários acessórios Para natação Óculos Toca Maior Sunga Protetor de ouvido E na sessão de balé Sapatilhas Meias Saia Entre outras opções Esperando por você Venha conferir aqui na FP Sport Se o seu filho gosta de praticar Artes marciais Aqui é o lugar certo Veja só o que tem à sua disposição Kimono Faixa Protetor bucal Várias opções E acessórios Para atividade física Do seu filho Você encontra Aqui na FP Sport FP Sport A tradição de vender qualidade Por preços imbatíveis Venha-nos fazer uma visita Aproveite o Crédio FP E parcele as suas compras Em cinco vezes sem juros Cliente cadastrado Em três vezes Com entrada para 60 dias Ou em até Doze vezes sem juros Nos cartões de crédito FP Sport Pratique essa ideia Jato Arana Zona Sul Jato Arana Zona Sul Senhores Para ir para o intervalo comercial A pergunta aqui é o seguinte Ronald Araújo Quem apresentou o futebol Mais eficiente Nessa segunda rodada Nessa segunda rodada O Nenho Que é qualense Mais eficiente Não, deficiente Ah, eficiente Eficiente o Porto Velho Está com problema Não, você fala errado aí Eu falei aqui Eficiente Ah, eu entendi Deficiente Então o tempo, né Eficiente para mim O Porto Velho O Porto Velho Você? Nas duas partidas Vai ter que concordar também? Não, eu não posso falar Do Porto Velho Sem falar do Giparaná e do Guaporé Todos eles estão com seis pontos Sim, sim Então os três apresentou O futebol eficiente Venceram e estão com seis pontos Rápido o intervalo comercial Após o intervalo comercial Nós vamos repercutir aqui A segunda vitória do Guaporé E em cima do poderoso O time do União Cacoalhense E claro, também Essa locomotiva sem frio Que vai atropelando tudo Pela frente do campeonato estadual Logo após o intervalo Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto